Terror da Perimetral, torcida JGT Favela corre na veia, jovem garra renascer Pra acabar com os urubus, muita caseira e rojão E quando a senão acaba pode vir que é só na mão Renascer veste azul, na pista nós dá sacode Linha de frente formada, puxando o bonde da jovem Viguei Azinho, Ian, Jorge, Boca e o Jaime O Juan e o Sepin, Renascer é crueldade Titã Leite e o Bruno, Dedê, Quito, Rodinei Bruta, Kel e o JM, massacrando a Seara Gay Chegou o Vodão e Mamau, lá do ar ficou cruel Já Dayan e o Danilo, o Slick e o Manoel Fortaleza, esporte e clube, sempre vamos defender Quem chamou se arrependeu, Renascer, JGT Fortaleza, esporte e clube, sempre vamos defender Quem chamou se arrependeu, Renascer, JGT Jovem garra tricolor, faz os pilantra correr Tem que respeitar, JGT Renascer Jovem garra tricolor, faz os pilantra correr Tem que respeitar, JGT Renascer JGT Renascer JGT Renascer Terror da Perimetral, torcida JGT Favela corre na veia, jovem garra Renascer Pra acabar com os urubu, muita caseira e rojão E quando a cena acaba, pode vir que é só na mão Renascer veste azul, na pista nós dá sacode Linha de frente formada, puxando o bonde da jovem Vigueiás e o Ian, Jorge, Boca e o Jaime O Juan e o Sepin, Renascer é crueldade Titã Leite e o Bruno, Dedekito, Rodinei Luta, Péu e o JM, massacrando a Ceara Gay Chegou o Vodão e Mamau, lá do ar ficou cruel Já Dayan e o Danilo, o Wiesling e o Manoel Fortaleza, esporte e clube, sempre vamos defender Quem chamou, se arrependeu, Renascer, JGT Fortaleza, esporte e clube, sempre vamos defender Quem chamou, se arrependeu, Renascer, JGT Jovem garra tricolor, faz os pilantra correr Tem que respeitar, JGT Renascer Jovem garra tricolor, faz os pilantra correr Tem que respeitar, JGT Renascer JGT Renascer JGT Renascer